Vamos lá pra delegacia, aqui a notícia chega na pauleira. Você vai saber a ação aí da equipe da Guarda Civil. Conosco no telefone, ao vivo, o GC Matias, da Patrulha Rural. Alô, Matias, boa noite. Boa noite, tudo bom, Neto? Tudo bem, como é que tá, meu amigo? Tudo certo? Graças a Deus. Ó, parabéns, inicialmente, quero dar parabéns a toda a equipe. A gente falou um tempo atrás sobre as novas viaturas da Guarda Civil. Já estão rodando as viaturas aí, né, da Guarda Civil. E a gente crê que em breve teremos mais viaturas também rodando. Parabéns à Patrulha Rural, viu, meu amigo? Obrigado. Vamos falar da ocorrência? Tô vendo um gatinho na tela aqui. Oi, que belezinha, rapaz. Conte pra nós aí, por favor, Matias. Então, rapaz, esse gato deu um trabalho pra nós. Nossa, mãe de Deus. Ô, meu Deus. A gente recebeu uma denúncia ali ao SOS Rural. Sim. E um rapaz, um senhor lá no sítio, na Yanhuma, sítio Três Coqueiros, ele tinha, tava com uma jaguatirica capturada lá. Por quê? Porque essa jaguatirica fazia várias noites, tava visitando o seu galinheiro lá. Matando animais, matou pato, matou galinha, matou um monte de animais dele lá. Aí ele resolveu capturar ela e acionou a gente. Ele capturou ela à noite, ela ficou na armadilha. De manhã cedo a gente foi lá, resgatou ela da armadilha, colocamos ela no compartimento da viatura e levamos ela pra soltar na reserva, na reserva de massa do Ibicatu. Que maravilha, cara. Puxa vida. Olha, eu quero dizer, coloca a imagem, ela na armadilha, né? Essa armadilha que foi justamente muito bem, estrategicamente feita aí pela equipe da secretaria, junto com a equipe, né, da patrulha rural, faz com que capture sem nenhum dano o animal, né? E aí o momento da soltura, rapaz, ó. Ela ficou meio desconfiada ali, quietinha na viatura. Dá uma olhada. Tem uma imagem que aparece bem pertinho. Olha lá, saiu que saiu aí, correndo, rapaz. Olha que beleza. Põe a imagem, Mariana, dela quietinha na viatura. Isso. Olha lá que beleza, tá vendo? Ela tá ali tranquila e o pessoal aí da, né, a equipe da patrulha rural abriu ali, né, o lugar onde ela tava. Ela olha, dá uma olhadinha meio desconfiada, mas logo já corre aí pra área dela, onde ela vai habitar agora, que é uma área segura, uma área de preservação, onde ela vai ter a caça dela, né, Matias? Ela é uma reserva ambiental do estado. Olha aí que maravilha. Com mais ou menos 40, 50 alqueires de mata nativa. Puxa, vixão. Mata, vamos falar, mata virgem, nunca foi mexida nessa mata aí. Que maravilha, pô, que maravilha. Ela vai encontrar as amigas dela lá. Ó, parabéns, é comum acontecer, viu, gente? É comum acontecer esse tipo de animal de médio, tamanho médio, tamanho grande, né, felinos, entrarem aí na área rural, justamente atrás de comida. Então, acaba pegando a caça, né, como galinha, pato. É normal acontecer. O que tem que ser feito foi como fez esse agricultor. Ele entrou em contato com a patrulha e falou, ó, tem um animal aqui que tá pegando as galinhas. Eu quero ajuda, então, gentilmente aí e com total habilidade, a equipe aí da patrulha foi lá. E o Matias falou, deu trabalho. Deu trabalho porque, claro, a captura é feita com total segurança pra não ferir o animal, né? Mas deu tudo certo. Ela comba. É. Já é uma, 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 uma já com essa dica de, 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 uma certa idade já. Não é, não é jovem mais, não. Ó lá, tá vendo? Não é jovem mais, só pela, 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 pela penústria. A penústria dela, pela, a penústria não, pelos pelos dela, né? E eu pra perceber que ela já é uma, 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 uma idosa. Já tem tempo. Não, mas eu vou falar pra você, tá esperta. Ó, olha só, tem uma foto que a gente vai mostrar agora. Ó lá que belezinha. Pode abrir pra, ó. Ó, aí dá pra ver bem. Ó lá que bonitinho, tá vendo? É um animal muito bonito, mas é um animal selvagem. Tem que ficar solto. Se você se deparar, entre em contato com a prefeitura, com a equipe da guarda. Vou pedir pra nós colocar o GC do SOS, é, Patrulha Rural. Fala pra nós que a gente vai colocar aqui. Falando com o Matias aí ao vivo, que ele é da Patrulha Rural, faz um excelente trabalho. Fala pra nós o número, Matias, do WhatsApp, pra gente colocar na tela aqui, por favor. Nossa, Neto, é, eu esqueci de ter aí. Ah, tem aqui, tem aqui, Matias. Nós vamos colocar já. Agora, há um tempo atrás, Matias, quero recordar aqui também, que dentro de uma empresa, a equipe da Patrulha também conseguiu, é, também conseguiu aí, é, se eu não me engano... Uma capivara. Uma capivara. É, boa, boa. Foi uma capivara. Então é muito comum, muito comum as empresas que ficam ao longo da SP304, ou um pouco mais afastado, né, mas pra dentro da área rural, que é muito extensa em Piracicaba, é muito comum aparecer animais assim. Nossa, essa daí já foi mais difícil, a gente teve que sedar ela, porque é um animal de grande porte, né, a gente teve que sedar ela, colocar ela no compartimento da viatura lá, e a gente levou ela na Lagoa de Santa Helena lá e esperou ela voltar, ela voltar da, da, da anestésia. Sim. Ela voltou, aí a gente liberou ela pra, da Lagoa lá. Parabéns, parabéns aí, a equipe sempre trabalhando aí com muita atenção e várias, a equipe da Patrulha Rural, ela, são várias ações, né, ação de preservação também, nós tivemos aí, infelizmente, um riacho sendo totalmente poluído por uma empresa, outra cidade vizinha que soltou esgoto, transbordou esgoto, foi a Guarda Civil, Patrulha Rural que foi até lá fazer atuação, agora no resgate de animais, parabéns. Se você se deparar com situações como essa, desde degradação do meio ambiente, animais selvagens, né, em áreas que podem dar qualquer risco a pessoas ou ao próprio animal, entre em contato aqui com o SOS Rural, tá na tela pra você, o número é 019-99772-0515, vou repetir, 99772-0515. Ô, que bichinho bonito, ó lá, bonitinha, né? Agora vai ficar bem. Sim. Pô, é enorme aquela área lá, enorme, capaz até de, capaz até de arrumar um namorado, né, Matias? É o macho. É o macho que tomou arrumar uma namorada. A namorada tava lá, tava lá aguardando ele chegar. Pronto, é isso aí. Parabéns, meu amigo, um abraço a toda a equipe da Patrulha Rural da Guarda Civil de Pirescaba. Valeu, Matias. Valeu, boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Tá aí, muito bom, parabéns, equipe. Excelente.